Vamos pegar dois fios de cores diferentes para ficar mais fácil de entender o nó. Faz sempre um nozinho nesse estilo, que ele vai ser mais fácil de desmanchar do que o nó cego antes. Vou botar um em cada lado aqui. Vai dar essa voltinha aqui por debaixo, vai puxar um pouquinho, vai passar no dedo do meio. Agora tu vai abrir aqui um pouquinho e vai puxar esse fio. Aí tu vai tirar do dedão e botar esse no lugar. Agora tu vai pegar esse desse lado, que aqui é o preto, vai passar no meio desses dois dedos, volta aqui para esse e aqui, vai passar o fio. Vai pegar esses dois, dar uma puxadinha e botar no dedão. Agora vai pegar esse fio, vai passar aqui, passar por aqui e aqui, ó, por debaixo de todos eles. E puxar esse fio, ó, e esse vai ter que ficar por cima. Vai pegar o de baixo, o preto, vai passar por aqui, aqui e o outro a gente passou por aqui. Agora a gente vai passar por aqui. Agora a gente vai procurar esse fio que passa aqui. Vamos ver. Ó, é esse. Deu até uma mexidinha. Aí tu vai segurar ele, soltar todos do dedão, botar aqui de novo. Agora, tu vai pegar o único que passa aqui no meio do dedo do meio, vai fazer uma pincinha com ele. Vai pegar os outros três com a mão, vai fazer assim e não soltar aquela pincinha. Vai botar de novo aqui. E aquele lado aí soltou. E assim é um nó com as orelhinhas. Aí tu dá uma puxadinha, apertadinha. Tira as orelhinhas. Puxa pra ajeitar onde tu vai querer. E agora tu vai segurar uma orelhinha junto com esses dois. Segura a orelhinha aqui. Prender assim. E agora tu vai puxar aqui, ó. Uma vez. Duas vezes. Três vezes. Agora ele vai tá pronto pra ser puxado por aqui. Às vezes dá uma ajeitadinha assim no fio. Agora tem que puxar três vezes a outra orelhinha. Aqui. Uma vez. Segunda vez. Terceira vez. Aí já pode puxar aqui. Aí tu puxa bem. Eu já gosto de soltar esse daqui. Foi só pra estabilizar o primeiro nó. Agora eu vou fazer de novo. Agora já com o nozinho. Passo por aqui. Procuro. Procuro. Isso é bom porque às vezes a gente se perde. Daí assim consegue acertar. Às vezes ele sai meio esmilinguido. Esmilinguido.